Bom dia, senhoras e senhores! Sejam muito, mas muito bem-vindos de volta aqui ao canal e a mais um Boletim NSS. Hoje, dia 14 de junho, quarta-feira, estamos no meio da semana, mas já tem muitas novidades, já tem muitos acontecimentos ocorrendo e por isso eu estou aqui trazendo dentro desse Boletim recheado de notícia importante para você, aposentado e pensionista. Eu trago para vocês aqui agora cinco notícias de utilidade pública, cinco notícias de direito do aposentado, do pensionista, do BPC Loas, do beneficiário do INSS. Tem notícia boa para você, hein? Se é notícia boa que você quer, é notícia boa que você vai ter, então já se prepara, porque eu preparei aqui as cinco notícias aqui agora para poder explicar para vocês os últimos acontecimentos, os últimos fatos que trazem impacto importante aí para vocês e eu tenho no meio, né, uma notícia muito boa para trazer a todos. Então, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Boletim Informativo aqui do canal Alô NSS, o canal amigo, parceiro do aposentado e do pensionista de todo o Brasil. Nós somos um dos maiores e principais canais GNSS do Brasil e o nosso objetivo, gente, é trazer informação, orientação, explicação previdenciária e também sobre outros direitos que vocês possam ter acesso e talvez não faz a mínima ideia. Então, eu sempre falo que conhecimento é poder, conhecimento é dinheiro quando se trata de benefícios do governo. Quando você entende os seus direitos, ninguém te passa a perna. E dentro desse Boletim aqui hoje, eu trarei para vocês, gente, cinco notícias, incluindo o 14º salário INSS imperdível, hein? 14º salário para aposentado e pensionista, mais pagamentos liberados. E temos cinco notícias no total, não esqueça, por isso é importante você ficar até o final do vídeo e entender todas as notícias que eu trarei aqui nesse Boletim, porque eu vou explicar nos mínimos detalhes para ninguém ficar com dúvidas sobre cada uma delas, tudo bem? E olha só, também convido você a fazer parte do nosso Facebook. Quem ainda não segue nossa página no Facebook, então siga, não perca tempo, porque lá no Facebook nós temos um grupo de apoio para tirar dúvidas dos inscritos do canal. Então, você consegue lá no Facebook enviar dúvidas, enviar print de um erro do aplicativo, do meu INSS, de alguma situação que você não consiga entender e que você precisa da ajuda e vários inscritos vão se ajudando. Então, é muito legal porque a situação que você passa, muita gente já passou, né? Muita gente está passando junto com você. Então, vocês conseguem se ajudar. Então, gente, esse grupo é de graça e ele está lá no Face. Então, se você não segue nossa página do Face, siga a página. Eu vou deixar o link das nossas redes sociais, tudo aqui na descrição do vídeo, para vocês poderem acessar, tudo bem? Então, é isso. Então, você que não é inscrito ainda no canal, não perca mais tempo. Já se inscreve. É importante para você garantir que vai receber as novidades sobre os benefícios do INSS. Vai deixando o joinha aí, que seu joinha dá uma força tremenda ao nosso canal. E não esqueça de compartilhar o vídeo, gente. Por favor, compartilha. Muita gente não compartilha, sendo que faz parte de grupos de Facebook, de WhatsApp. E não compartilha o vídeo para ajudar outras pessoas. Tem que compartilhar, porque se cada um fizer uma parte, ajudar nisso, a gente pode alcançar o maior número de pessoas que são beneficiárias do INSS, que precisam ter conhecimento das informações que eu trago aqui. Eu trago muita informação que tem prazo, que tem convocação de governo, né? Informação de benefícios assistenciais que podem ser somados à aposentadoria e pensão. Então, tudo isso vem para agregar valor a você. Então, compartilha e ajude outras pessoas. E hoje, nossa financeira está funcionando normalmente a partir das 9 da manhã e vai até as 18 horas. Então, se você é aposentado, é pensionista, é BPC Loas, você possui margem disponível. Gente, para contratar empréstimo, precisa ter margem. Infelizmente, quem não tem margem, não consegue contratar mais empréstimo consignado. Porque a margem existe justamente para isso, para colocar um limite em vocês. Porque imagina, se não tivesse margem, se não tivesse limite, você iria contratar o seu salário inteiro. Imagina, como que você ia pagar a conta de água, luz, telefone, aluguel? Porque o dinheiro que vem na mão, ele acaba. Aí você fica com as parcelas para pagar. E se você não tem salário mais, porque o desconto consome todo o seu salário, como que fica a situação? Então, o limite existe como uma proteção judicial, tá? Então, vocês que já contrataram toda a margem permitida e lá está dizendo que sua margem está zerada ou extrapolada ou tem menos de R$30,00 de margem, o banco não vai liberar empréstimo mais para você. Você vai ter que quitar a sua dívida e só depois de quitar a sua dívida, você vai conseguir fazer novo crédito. Ou você pode ir no banco aonde você fez o empréstimo ou ligar para ele e tentar um refinanciamento. O que é refinanciamento? É você tentar reduzir a taxa de juros. Só que a maioria dos bancos não estão fazendo, porque o governo já reduziu a taxa de juros, os bancos ficaram revoltados por isso. Não é à toa que eles suspenderam por 15 dias liberação de crédito aposentado por causa dessa questão que o governo reduziu a taxa de juros. Então, a gente sabe que está difícil, né? Nós aqui do Alô INSS não trabalhamos com portabilidade e refinanciamento, tá? Então, não conseguimos ajudar vocês com portabilidade nem com refinanciamento. A gente só consegue assessorar vocês, dar essa assessoria gratuita, ajudar na intermediação da margem nova. E margem nova tem que ter margem disponível. A margem mínima disponível é 30 reais. Então, se você é aposentado, é pensionista, é BPC Loas, e aí você viu lá no INSS que você possui mais de 30 reais disponível de margem, ou, no seu caso, você nunca contratou empréstimo consignado e quer contratar, a gente consegue te assessorar. Você vai ter o nosso canal te assessorando. Quem aí quer ter assessoria do Alô INSS para contratar o empréstimo consignado com segurança, deixa aí nos comentários, eu quero. Só para eu entender a quantidade de pessoas que gostaria de ter um dos maiores canais de INSS do Brasil, ajudando você com segurança, para que você não caia aí num golpe, né? Igual está tendo muito na internet, para que não seja incluso no seu contrato saque de cartão, empréstimo pessoal, sem te comunicarem, né? Te enganando para aumentar seu endividamento. Tem que tomar cuidado. Então, o nosso canal, ele vai prestar toda essa assessoria para você gratuita, te ajudando. Nossa equipe do canal é quem irá cadastrar sua proposta no banco para te dar essa segurança, né? Proteger sua margem, proteger aí o seu contrato, para que você contrate sem ter dor de cabeça. Tudo bem? Tudo de graça, não precisa pagar nada para a gente, nem antes, nem depois, nem durante. É de graça, tudo bem? Então, se você quer a nossa ajuda, você precisa ser aposentado, pensionista ou BPC, ou um servidor. Servidor, a gente consegue ajudar também na consignação. Você precisa ter idade até 70 anos. Você precisa ter a margem disponível de, no mínimo, 30 reais. E você precisa receber o benefício a mais de 90 dias do primeiro pagamento. Se ainda não tem 90 dias, você tem que aguardar, porque senão não consegue desbloquear o benefício para o empréstimo. Tudo bem? Hoje, começou a folha maciça do INSS. Então, todo mundo que está solicitando empréstimo hoje, o valor vai cair em conta na semana que vem, assim que o INSS liberar a folha. Então, não vai entrar para desconto nessa folha, porque a folha já está fechada para processamento. O desconto vem na folha de julho e na semana que vem que o INSS libera a folha, que consegue averbar para o banco depositar o dinheiro. Então, é importante ter clareza nas informações para ninguém ficar ansioso ou com dúvida. É normal. E nós estamos te assessorando para poder garantir que você vai receber o dinheiro. Então, fica tranquilo, tá? Então, gente, aposentado, pensionista, BPC, LOA, servidor, chama a nossa equipe que nós iremos te atender. Um ponto importante para você saber o que é a Lua INSS. A Lua INSS só fala com você através desse número que está na tela. O DDD é 91, número 988770143. Se alguém te chamar de outro número falando que é da Lua INSS, é golpe, não caia. Se a gente troca o número porque aconteceu alguma coisa e a gente precisa trocar o número de telefone da financeira, a gente vai anunciar aqui no canal. É só você assistir sempre o último vídeo e ver a informação que eu estou passando, tudo bem? Para você não cair em golpe. Então, o nosso número anota aí. Quem não achar o link, eu vou deixar o link direto aqui no primeiro comentário, na descrição do vídeo, mas quem não achar, adiciona a gente no WhatsApp e chama. O DDD é 91, nós atendemos todo o Brasil, número 988770143. Tudo bem? É só chamar e nós iremos te ajudar com todo o prazer do mundo. E a charada do dia de hoje, o que é o que é? Por que tem uma cama elástica no navio? Você sabe? Olha só, por que tem uma cama elástica no navio? O que é o que é? Por que tem uma cama elástica no navio? Quem deixou essa charada, gente? Foi o Antônio Rodrigues. Antônio, tudo bem com você, meu amor? Beijo grande! Obrigada pelo envio da charada. Olha só, por que tem uma cama elástica no navio? É a charada do Antônio Rodrigues, inscrito no canal. E o Antônio, ele sabe da importância da charada. Porque charada não é só entretenimento. Charada é qualidade de vida. Já foi provado cientificamente que esse tipo de exercício ajuda a estimular a mente, prevenindo mal de doenças mentais, como o próprio Alzheimer. Então, participe por você, pela sua saúde. Vão pensar um pouquinho? Por que tem uma cama elástica no navio? Pensa um pouquinho, deixa a resposta aí, não tem problema errar. O que vale a diversão é você exercitar a sua mente. E um beijo, um agradecimento muito especial para você, Antônio Rodrigues, por ter enviado a charada e ajudar. Olha o tanto de gente que você está ajudando. E você pode fazer igual o Antônio. Participar do quadro. Deixar a sua charada, que sua charada pode ajudar muita gente. Para participar é fácil, é de graça, é rápida, é simples. É só você escrever aqui nos comentários charada, para facilitar a gente localizar a sua mensagem no meio de outras. E aí, você escreve a charada e deixa a resposta junto. Sem resposta, não tem como colocar no canal, senão ninguém vai saber se acertou ou se errou. Tem que deixar a resposta, tá bom? E aí, gente, quem sabe amanhã é a sua charada selecionada. Então, vamos lá, vão comentando aí. E olha só, atenção, previdência social já é uma bomba, né? A previdência é uma bomba e isso é o que o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, o Kennedy Barros, caracterizou. Olha isso. O regime de previdência dos municípios como uma bomba foi caracterizado e por isso Barros aconselhou gestores durante o Congresso das Cidades. O conselheiro abriu um evento e reuniu prefeitos e prefeitas de todo o Estado. E olha o que ele disse, abre aspas, O meu conselho é como se eu fosse gestor. Pelos critérios técnicos, pela avaliação dos números, cheguei à conclusão que é uma grande bomba de efeito retardado. Os contribuintes serão sempre muito menores do que os beneficiários. Então, como essa equação vai fechar? Como que a conta vai pagar? Os municípios que já não têm recursos para fazer suas políticas públicas de educação, de saúde, de mobilidade urbana, por exemplo, vão ter como cobrir um rombo dessa natureza? Acho que o melhor é a gente concentrar tudo isso no plano nacional, que tem técnicos brilhantes na Receita Federal, no INSS, para que assim receba os recursos captados no fundo desses municípios e promova a extinção deles. Fecha aspas, disse o Barros. Gente, dos 224 municípios piauienses, apenas 68 deles contam com o regime de previdência municipal. O Kennedy Barros, ele diz que o próprio prefeito pode migrar espontaneamente para o regime geral de previdência social e ele cita o caso da cidade de Nossa Senhora de Nazaré. Abre aspas, olha o que ele disse. Já foi a previdência e está fazendo o entendimento para retornar à previdência nacional. Problema não se guarda, se resolve. Acho que aí você deixa um problema que só vai aumentar de tamanho e um dia estoura. Por isso que eu chamo de bomba de efeito retardado. Fecha aspas, analisou. Então, o conselheiro, ele diz que a proposta de extinção do regime de previdência municipal foi baseada em um estudo e ele citou a emenda constitucional de 2019 que proíbe a criação de qualquer fundo. Abre aspas, o legislador, ele está dizendo que os que estão aí estão inviáveis. Se não é para criar mais, por que não discutir extinguir os que já estão criados? Fecha aspas, questionou o presidente do TCE do Piauí e agora eu quero saber de vocês aposentados e pensionistas o que vocês pensam a respeito da previdência municipal e da previdência privada e da previdência social, enfim, né? De como funciona hoje o regime para você se aposentar, para você receber um seguro social. O que vocês pensam? Existem mais beneficiários do que contribuintes. Como vai fechar essa conta? O que vocês acham sobre isso? O fundo, ele não é suficiente para cobrir o tanto de pagamento que necessita porque não é só aposentadoria, é pensão por morte. Não é só pensão por morte e aposentadoria. É benefício de auxílio doença, de auxílio acidente de trabalho, são auxílio reclusão, são diversos outros auxílios, auxílio maternidade, né? Que dependem desse mesmo fundo. E eu falo para vocês que é importante a gente analisar muito bem o que está acontecendo na previdência no Brasil e como que os gestores, os parlamentares, os municípios, o governo, o presidente da república está lidando com isso, quais são os tipos de fala que eles andam por aí falando a respeito da previdência porque tudo isso vai trazer o quê? Discussão no congresso para aprovação em plenário de mudanças na regra. E qualquer mudança que eles façam afeta diretamente vocês. Quem já é aposentado? Quem ainda vai se aposentar? Quem está fazendo um plano de aposentadoria? E vocês precisam se preparar, gente, porque muita gente fala que a previdência vai falir, que ela já está falindo, na verdade, por causa do déficit que ela tem. Então nós precisamos observar porque todos os dias estão surgindo novos boatos, novas informações a respeito da previdência. O governo criou o ministério de novo, a gente vê que a previdência chama a atenção, porque são muitos os beneficiários. Então é óbvio que o governo vai trazer mudanças. E nós temos que ficar de olho em tudo o que está acontecendo para que nós possamos agir, caso a gente veja que vai prejudicar o nosso direito a alguma ação que o governo queira tomar. Então, por isso que eu compartilho muito sobre isso com vocês. Aliás, a previdência social é o objetivo do canal. E nós estamos aqui para orientá-los e para alertá-los. Então vamos ficar de olho todo mundo juntos, né? Agora, antes de eu trazer do 14º salário e INSS, vão se preparando aí, eu quero trazer aqui para vocês algumas notícias importantes que eu considero de suma importância para você que recebe benefício do INSS. E você precisa saber, né? Por mais que o assunto principal seja o 14º, outras coisas estão ocorrendo no país e você precisa saber. Se você ficar dormindo só dentro do projeto 14º, só com foco em uma coisa só, as outras coisas estão tudo explodindo ao seu redor e você não percebe. E aí depois pode te prejudicar. Então informação é poder, informação é dinheiro quando se trata de benefícios do governo. Por isso que eu já começo com a atenção e um benefício. As pessoas que possuem inscrição no Cadastro Único, Cadastro Único do Governo Federal para Benefícios Sociais, que é o famoso Cade Único, podem contar com diversos benefícios. São mais de 30 benefícios no Cade Único, tá, pessoal? Além de ter acesso aos programas assistenciais do governo, mas acreditam que parte dos inscritos já podem solicitar um novo benefício. Você pode ter acesso se a sua família ganha até 3 salários mínimos de renda mensal familiar e até meio salário mínimo de renda mensal per capita. Você já entra em uma série de programas. Primeiro, tarifa social de energia elétrica. Eu sempre falo para vocês que vocês podem ter um desconto de até 65% na conta de luz se você é do Cadastro Único. E tem gente que é do Cadastro Único e não está tendo desconto. Por quê? Porque a pessoa não entende a regra e acha que não tem direito. Aí a pessoa vai lá no CRAS, fala com o atendente que também não entende nem o direito dele, e aí o atendente fala que não, a pessoa se contenta. Não, gente. Informação é poder. Por isso que eu falo que quando você tem entendimento de uma informação, ninguém te passa a perna. Porque se alguém falar para você que você não tem direito, você vai ter argumentos para debater com essa pessoa e provar que você tem. Então, existem vários benefícios. É tarifa de água, é tarifa de luz, é cesta básica, é vale gás, é bolsa família, é BPC Loas, é telefone popular, é correio de graça, né? É vários benefícios. É isenção e concurso público. É auxílio pescador, é auxílio para a questão rural. Enfim, é uma série de benefícios. Existe um órgão que é o Ministério, na verdade, né? Existe um Ministério que é o Ministério do Desenvolvimento Social, do Combate à Fome, que é alimentado pelo Wellington Dias, né? Ele é administrado, perdão. Que ele fala o seguinte, ele traz exatamente isso. Ele fala que você, né, que recebe aí o benefício e é do Cade Único, você tem uma série de benefícios sociais. Esse Ministério, ele cria políticas públicas. Ele administra isso. Então, gente, é um Ministério. Imagina o tanto de benefício que você e sua família, às vezes, está deixando de desfrutar por falta de conhecimento. Vão atrás. Lá no meu Cade Único, o aplicativo, quando você baixa no seu celular, ele aparece os principais benefícios. Dá uma olhada, pelo menos, nos principais, para você ter uma base, uma noção. E eu sempre no canal estou trazendo também. Aqui eu só quero dizer que existe isso. Os benefícios, quais são, como funciona cada um, eu vou trazendo em um outro vídeo, para isso não ficar muito longo. Mas eu quero que vocês saibam que existe. Tudo bem? Segunda notícia, que também é muito importante. A sede da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, que é a OAB, em Rondônia, em Porto Velho, foi palco de uma reunião importante. Macedo, ele é gerente executivo do Instituto Nacional de Seguro Social, do NSS. Ele teve como objetivo discutir questões relacionadas ao alinhamento de acordo entre as instituições, bem como melhorias no atendimento à advocacia, o respeito às prerrogativas dos advogados previdencialistas. E durante a reunião, que contou com debates produtivos, foi firmado um importante compromisso por parte do NSS em relação ao atendimento dos advogados, e algumas medidas serão adotadas para beneficiar a advocacia das subseções do interior. O NSS informou e se comprometeu que disponibilizará um servidor exclusivo para atendimento online, utilizando a plataforma Zoom, por meio do guichê previdenciário. Esse atendimento, ele será na subseção de Giparaná, vai atender a todos os advogados do interior, e essa iniciativa tem o propósito de agilizar e aprimorar o acesso dos advogados previdencialistas aos serviços do NSS, proporcionando atendimento mais eficiente e resolutivo. E a gente acredita que essa ideia, igual ele começou aqui pelo pessoal em Rondônia, mas isso vai se estender, pessoal, por outros estados e municípios. E olha que importante, se cada município tiver um servidor dedicado a atender advogados que precisam de informações e agilidades para saber se o NSS vai pagar ou não o processo, que muita gente fica só à mercê do TRF, então o INSS dando esse suporte, muita coisa vai se agilizar no processo de vocês, então é uma excelente notícia. E uma outra notícia que eu também considero importante vocês saberem, é que o Instituto Nacional do Seguro Social, ele foi autorizado a contratar mil técnicos do Seguro Social aprovado no último concurso público da instituição. Inclusive, a medida foi publicada nessa segunda-feira e hoje, nessa quarta-feira, está saindo a lista dos nomes. E a partir de hoje, terão 30 dias esses servidores aprovados para poder comparecer ao posto de trabalho. Se não comparecer em até 30 dias a contar de hoje, no posto de trabalho, eles terão aí a vaga cancelada, eles serão cancelados do processo. Então, gente, informação importante com prazo e começou hoje, né, segundo o governo, nas redes sociais, o ministro, inclusive da Previdência, Carlos Lupe, ele comemorou a liberação da nomeação, ele disse, abre aspas, Nós estamos avançando e com esse novo reforço vamos trabalhar para restabelecer a dignidade dos brasileiros que procuram a Previdência Social, fecha aspas, disse ele. Então, o Carlos Lupe, como vocês viram, ele comemorou a nomeação dos novos mil servidores aprovados no último concurso do NSS e que vão aí ajudar, né, muita gente sair da fila da Previdência Social. Então, eu estou bem feliz. Notícia boa, notícia para comemorar. E agora, vamos trazer aqui a nossa charge do dia, nosso momento de reflexão, de interação. Olha só, a mulher diz, chegou a conta de luz com o desconto? E aí, ele fala, 500 reais? E aí, a outra mulher fala, imagina, né, se não viesse com o desconto. Então, a mulher fala, a conta de luz desse cidadão, ela chegou com o desconto e mesmo com o desconto está 500 reais. Aí, a gente fala, a conta de luz é tão alta que o desconto é como se não fosse nada. Dá a impressão que eles vão aumentando, igual você tem o desconto. Eles veem que tem muita gente tendo desconto, eles vão aumentando mais ainda para cobrir isso e dá na mesma, né? No final das contas, a pessoa continua pagando caro. E eu quero saber como que está o valor da conta de luz aí de vocês, na região onde vocês moram. Como que está a questão da conta de luz, gente? Você paga uma conta de luz cara? Qual que é a média no valor da conta de luz que vocês pagam? Vão falando aí para mim. Vão deixando aí nos comentários que eu quero saber qual é o valor e não esqueça de falar na questão da cidade e o estado que vocês moram, tá? A gente viu que a conta de luz, ela teve um aumento de mais de 5% no Brasil só esse ano, né? Em 2023. Então, a gente percebe que essa alta, ela vem afetando o bolso, principalmente dos mais pobres. Existe a conta de luz que pode ficar mais barata com o mercado livre de energia elétrica, com a questão da energia solar, com a questão da possibilidade, né? Desse desconto da tarifa social, que eu falo para vocês que vocês podem ter acesso. Então, a gente vê que a conta de luz, gente, ela precisa ser reduzida. Precisamos cobrar, né? O governo, precisamos trazer melhorias, precisamos pensar em formas de como reduzir mais ainda esse custo que vocês estão tendo com a conta de luz. Então, podem contar com a gente, tá bom? E olha só, vamos falar da nossa charge do dia? Da nossa charge do dia não, né? Falar dos nossos pagamentos? Olha só, pagamentos de junho. Hoje, também começa a folha maciça do INSS. Então, hoje a folha está trancada. Nada entra e nada sai da folha de pagamento mais. Então, se contratar empréstimo, só vai descontar no próximo mês. Ah, você precisa cancelar um empréstimo que seja, só vai cancelar no próximo mês. Esse mês vai descontar, porque a folha já está fechada. Ah, eu preciso lançar algum desconto de sindicato, cancelar um desconto de sindicato. Só mês que vem, gente. Agora, tudo que tinha que entrar ou sair da folha de pagamento do INSS, já foi. O INSS trancou a folha hoje. Ela vai ficar trancada até o dia 19, que é o período da folha maciça. Então, só semana que vem, que vai liberar a folha de novo, que aí já é para a folha de julho. E vocês vão conseguir enxergar o extrato de pagamento. E esse mês é maravilhoso, porque o mês de junho tem 13ª, 2ª parcela. Então, muita gente está comemorando, porque mais um mês seguido, né? Porque o mês de maio já teve a primeira parcela. Ela teve valor extra. O mês de junho vão ter valor extra de novo. Então, muita gente está comemorando e os pagamentos têm data para acontecer, né? Quem recebe benefício até um salário mínimo, começa a ter o dinheiro em conta a partir da segunda-feira do dia 26 de junho e vai até o dia 7 de julho, de acordo com o final do NIS. Já aqueles beneficiários que ganham acima de um salário mínimo, né? Por exemplo, vocês começam a ter o desconto em folha no dia 3 de julho e vai até o dia 7 de julho e recebe o líquido aí também, né? De pagamento em conta, tá? Então, essas são as datas oficiais do NSS. Está confirmadíssimo. Primeira parcela vai vir na conta de vocês aí, né? Vai estar na conta de vocês dentro dessas datas que eu trouxe do calendário, tá bom? A segunda parcela, décimo terceiro. E essa segunda parcela, atenção, porque ela vem com desconto de imposto de renda para quem ganha acima de dois salários mínimos. Então, vamos ficar atentos, tá? Gente, rapidinho aqui para vocês. Oportunidade de você ter dinheiro, de você não depender só do governo, de você provar para si mesmo que você é capaz. Porque tem um curso completo que vai ensinar você a faturar de 2 a 5 mil por mês. E isso daqui que eu estou falando não é ilusão, não é lorota. Um monte de aposentado, muita gente, mais de 10 mil aposentados do canal já compraram esse curso. E as pessoas relatam para a gente por e-mail. Tanto que eu falo para você, você que comprou o curso, passe e-mail para a gente falando dos seus resultados, como que está sendo. O nosso e-mail é alô.meuinss.com A gente passa o e-mail para vocês mandarem mesmo, gente. A gente quer ouvir, esteja tendo resultado ou não, a gente quer entender qual é o impacto que esse curso está influenciando na sua vida. Porque é um curso de menos de 50 reais. E você compra esse curso, gente, e você ganha um conhecimento que ninguém te toma. Porque além dele trazer as receitas dos geladinhos, ele vai ensinar você a como vender, a como somar se você está tendo lucro ou não, calcular margem de lucro. A como precificar, a como economizar a embalagem. E ainda tem uma modalidade nele que você pode comprar a parte, que eu acho que é 10 reais, se eu não me engano, é bem baratinho. Que ele ensina você a como vender pela internet, cadastrando em delivery, sabe? Igual esses aplicativos de iFood, de entrega de comida na casa. Pois é. Ah, Ana, mas agora está frio aqui, ninguém vai comprar geladinho. Gente, vamos sair da caixa. Vamos abrir a mente. Tem aposentado que está vendendo trufa. Teve aposentado que vendeu horrores, né? Muito dinheiro aí fizeram agora no dia dos namorados. Tem gente que vende sopa, tem gente que vende marmita congelada, porque muita gente trabalha de casa e compra, porque não tem tempo de cozinhar. Então você pode trazer uma variedade de produtos que você tenha conhecimento, que você saiba fazer, usando as estratégias de venda que pode ser a mesma. É isso que eu quero que vocês entendam. Por menos de 50 reais. Então no primeiro mês você já paga o curso. O curso se paga sozinho. E quem não gostar do curso, tem até 7 dias para pedir o dia de volta. Então se você tem interesse, o link está no primeiro comentário e na descrição do vídeo para você comprar e começar a faturar e me manda e-mail, porque eu quero saber se está dando resultado para você, tudo bem? E olha só, gente, vamos falar do 14º salário e de uma aprovação importante? Começando da aprovação, a medida provisória 1164, que criou o programa do Bolsa Família, extinguiu o Auxílio Brasil, foi aprovada pelo Congresso e falta o Lula publicar no Diário Oficial da União, tá? Mas o Congresso já aprovou. Então o Bolsa Família vai ter vários adicionais, né? Além dos 600 reais, que é o mínimo que recebe, vai ter 150 reais para quem tem criança de 0 a 6 anos de idade, vai ter 50 reais para quem é gestante lactante, vai ter mais 50 reais para quem tem criança entre 7 e 18 anos de idade. Então assim, ele vai pagar vários adicionais. O Auxílio Gás vai se manter até o final do ano, porque foi aprovado também, virou lei, com 100% do valor do preço do gás de cozinha. O BPC Loas agora pode voltar a contratar empréstimo consignado, tudo por meio dessa medida que já foi aprovada pelo Congresso. O que falta para ela já oficializar, inclusive o BPC começar a ter o dinheiro em conta desses empréstimos que estão sendo digitados? O Lula publicar no Diário Oficial da União. Isso pode ocorrer hoje a qualquer momento, pode ocorrer até o final da semana, pode ocorrer na semana que vem. Assim, não existe uma data certa, mas a qualquer momento vai acontecer, porque não tem o porquê não publicar. O Congresso já aprovou, já passou por toda a negociação. O governo, inclusive, negociou que vai apresentar uma proposta que o BPC poderá ser somado com o Bolsa Família, ter o Bolsa Família, porque o BPC não vai somar como renda mensal per capita. Inclusive você, aposentado, pensionista, ganha um salário mínimo. Então o governo está reavaliando isso. Ele teve que negociar que ele vai apresentar uma proposta sobre isso para conseguir aprovar a medida. Então não tem porquê o governo reprovar. Ele vai aprovar, ele vai publicar. Só que ele está tentando ganhar tempo de alguma coisa. Então em qualquer momento vai estar no Diário Oficial da União e aí os bancos vão começar a liberar a verba... Na verdade os bancos não. O INSS vai liberar a verbação. Agora, nessa semana, mesmo o Lula publicando, o BPC não vai ter o dinheiro em conta. Por quê? Porque precisa do INSS ter o tempo de ajustar o sistema. E como ele está em folha, só semana que vem que ele vai mexer com isso. O INSS ajustou seu limite, averbou o banco. Depois de cinco dias, deposita o dinheiro na conta em caso de BPC Loas, que é o que eu estou falando da medida. Tudo bem? Agora, que eu já falei dessa aprovação, eu quero falar a respeito do 14º salário INSS, que ontem recebi uma ótima notícia. Até compartilhei na live à noite. Quem não assistiu, assista. Para você entender. Mas o que eu quero falar do 14º salário hoje é que esse 14º, gente, ele está na fase de um projeto apresentado pelo Pompeu de Matos e que está aguardando a aprovação. E que quem está aguardando a aprovação desse projeto, nos próximos dias, você vai ter uma surpresa. Fica ligado aqui no nosso canal, porque você vai ver. Eu já comecei a trazer alguns detalhes disso ontem na nossa live. Quem não assistiu, assista. E hoje à tarde, eu estou esperando uma confirmação de um assessor de um dos deputados que também está lutando pelo 14º. E aí eu vou ver se ele me dá essa resposta. E aí à tarde eu vou trazer uma live sobre esse assunto. Também, para confirmar. Mas se preparem que o 14º vem surpresa. O governo já pediu um estudo, né? Para saber o custo para ele pagar. E eu acredito muito que é possível ter o 14º aprovado esse ano. Sabe por quê? Porque o 13º já foi antecipado, gente. Final do ano vocês não vão ter nada. O governo está fazendo várias ações que está incomodando aposentado. Ele viu que está perdendo crédito. E ele precisa reverter essa situação, essa imagem negativa de algumas ações erradas. Além do que, ele está sendo pressionado. Não só pelo aposentado pensionista, pelo nosso canal, mas também por deputados dentro do Congresso. Então, o 14º, existe uma chance gigante dele ser aprovado. Não vamos desistir da luta. Estamos juntos com vocês. Quem está junto, deixa aí um tamo junto. E para encerrar o boletim de hoje, uma mudança no INSS. O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, ele afirmou, após se reunir com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que ele formará um grupo de trabalho para debater uma proposta de regulação para que trabalhadores de aplicativos de transporte e entrega passem a ser segurados do Instituto Nacional do Seguro Social. Isso traria mais dinheiro para a Previdência, porque ele vai exigir que esse trabalhador contribua com a Previdência e vai ajudar eles também para que eles possam ter um auxílio-doença, uma ajuda caso aconteça alguma coisa que impeça-os de trabalhar. Essa regularização será um tratado que irá ajudar as pessoas de várias maneiras, tanto no trabalho quanto na aposentadoria e vai ajudar o INSS que precisa de dinheiro para conseguir pagar os beneficiários. Então a gente vai acompanhar que nos próximos dias provavelmente esse grupo irá apresentar propostas e a gente vai acompanhar sobre essa nova regulamentação que o governo quer apresentar ao Congresso. Então mudanças estão ocorrendo por todos os lados. Encerrando o nosso boletim com a charada, o que é o que é, por que tem uma cama elástica no navio? Sabe qual é a resposta? Comenta aí. Para que ele possa deslizar em cima da água, gente. Olha só. Está aí a resposta do nosso querido escrito Antônio Rodrigues. Por que tem uma cama elástica no navio? Para que o navio possa deslizar em cima da água. Olha só isso. Comenta aí se você acertou, se você errou. Um beijo para você Antônio Rodrigues pela colaboração. Um beijo para você que nos acompanhou até aqui. Não esqueça de se inscrever, deixar o like e compartilhar o vídeo. E até a próxima.